E aí, galerinha? Aqui eu falei que é o Katoro Itukiri, pelo menos eu vou pra vocês. Esse Oni Naki é um jogo desenvolvido pelo estúdio Square Enix. Pra mim é um dos melhores estúdios, né? Eu cresci com o Final Fantasy, cresci com o estúdio da Square Enix aí, com seus jogos. Mas a maioria mesmo que eu acompanhei foi a grande saga do Final Fantasy, né? Que é FF, não essa... Outros pra dignos de outros jogos que os outros falam. Mas FF sempre vai ser Final Fantasy. Esse jogo foi lançado em 23 de junho de 2019, tá? FF, PC, Nintendo Switch, tá? É um jogo de terceira pessoa, tá? É um clássico também da Square Soft, né? Eu nunca joguei, vou estar jogando com vocês pela primeira vez. Então, vamos lá! Infelizmente ele não tem, galerinha, uma tradução ainda, tá? Então, eu acredito que futuramente ele deve ter uma tradução do jogo aí. Então, vamos lá! Tô muito empolgado pra ver esse jogo. Espero que venha logo uma tradução. Obrigada. Né? 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 Vamos lá. Você... Você... Por quê? O que? Né? Né? Já... Né? 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 O que é isso? Não há problema. Eu vou deixar ela para você. Ok. Começou. Bom, tudo que eu entendi ali, os pais dele são a beira da vida e a morte. Eu não senti muitos golpes. Ele sente os diners. Obrigado. Não. O que eu estava falando, galerinha? Esses daimons são as... O que acontece? Esses daimons são as espadas, né? São as armas. Cada daimons aí é uma arma. Eu estou jogando a manete, tá, galerinha? Aqui tem o mapa. Ok. Velocidade, ataque, defesa, etnia. Calma. Minha daimons. Vamos lá. Imaresca. Pelo 1. Respiração. O status. Tá bom. Tá bom, aqui está no estilo, é um jogo de RPG, mas está no estilo hack slash, é, comando, comando aqui não tem né, aqui é complicado saber né. Dificuldade, salve. Vamos pintar no teclado. O que é o Zezé? Já posso sacar? Só queria abrir umas coisas aqui. Vamos ver configurações aqui, gráficos, resolução. É, só tem essa ilusão, resolução, talhas, comandos, peço, só tem... Parece russo né, francesa, inglês e jibnês. E aí, não faz muitos ataques. Esquiva. Parece que é alguma coisa, alguma habilidade. É, realmente, gráfico bonito. Esse comandos está respondendo bem. Não é nada muito nova geração, mas é esse que a gente está falando. Então vai ter uma história muito boa, uma narrativa muito boa. Os gráficos vão ser impecáveis, as músicas vão ser impecáveis. Então, não tem o que reclamar. Só mesmo a porta de atenção aí na tradução né. Ele tem uma tradução para nós. Ou ao menos um espanhol né. Bom, por enquanto o resultado é devagar. Mas eu pedi-se que na medida que a gente for evoluindo vai liberando as habilidades. Para quem sabe falar inglês ou entende inglês é fácil né. Deve ser muito difícil não. Mas até então vamos esperar aí. Isso aí é uma tradução. Eu volto e trago esse jogo. Fazendo a... Mais campanha dele. Ok. Beleza. Observe. Beleza. Me parece que a gente está no mundo espiritual né. Eu acho que a gente está no mundo espiritual. Eu acho que a gente está no mundo espiritual. Eu acho que a gente está no mundo espiritual. Oi. Eu, deadline. Plateira de... Me parece que a gente está piando em, parechíamos. De****. Não é? Não é? Não é? Ah, vezes... Ah, por exemplo... Ah, não?? Sim. Ah... Um... É tudo bem. É verdade? Mas... Sim. Sim. É um... Vamos lá. Não. E a manete aí que me quebra, né? Todos os tons. Hum... Se me lembra, é muito horrível. A gente alternava entre o mundo físico e o mundo territorial. Um jogão também que merece muito remédio. Hum... 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 Tchau, tchau. Vai manifestar afinidade. Ah, agora foi mais rápido. Ah, agora foi mais rápido. Como é que pega aqui? Ah, agora foi mais rápido. 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 Pode conversar. Ah, agora foi mais rápido. 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 Ah. Tchau. 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 Soil Então você encontra a revolução Obrigado Então você bate E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, mapa do reino. 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 Ah, vai ser complicado, né? Ele é limpo pra caramba. Bem lindo. Ah, que sacanagem, né? Ah, mas que carniça! Pega tudo! Podia ser mais rápido pra combate, né? Nossa, pra ele... Ele precisa coisinho e toma... É, é um Souls-like. É um Souls-like. É um Souls-like. Ele toma um golpe pra você desenvolver. Oh cara, ele... Dá um tempo! Ah, ele não esquiva toda hora, então... Já é um problema. Ah, ele tem que segurar um pouco. Tá tomando. Nossa, ele é bem, 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 bem lento. Ah, ele é bem, bem lento. Olha, você toma um e você toma um e não tem defesa. Tomei um só e ficou sem defesa. Quer dizer, nem tem defesa, né? Tomei um e fui obrigado a tomar a sequência dos outros. A tira da outra. Ah, eu acho que o jogo vai para descobrir quase que mentalmente muito mais difícil... Ah, eu tô achando o jogo dastawidade muito mais difícil. Ah, é um Harry... Ah... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Como é que você não vai sentir esse golpe dele? Só por que eu vi esse pisão no chão, ela está tomando dano, olha, 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 olha E aí, é sacana, né? Já é sacana, né? E aí, é sacana. E aí, é sacana, né? Eu tô voltando. Dying. Oh, esse dying é bonito, hein? Ele tá sendo tipo no estilo do Final Fantasy XV com as armas. Só que esses aqui são os daimons, né? Uma coisa bem tradicional nos Final Fantasy aí. Então, vamos testar a ajuda ainda. Agora pode pular. Beleza. Já ajuda muito, né? Pular já ajuda. E aí 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 Obrigado. Não deve ser triste. A tristeza é desesperada de que o aluno está ficando desesperada. Se tivéssemos, é desesperada. Se tivéssemos, se tivéssemos, não podemos mudar. A tristeza é desesperada. O que é o que é que acontece? Tchau, tchau. 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 É bastante diálogo, né? Então, né? Oi! O que você está? Eles... O que? O que? O que? O que? Bom, não tem que sair, Galerinha. Eu acho que deu pra conhecer o jogo. É um jogo bem bacana, bem promissor. O que tá faltando realmente mesmo é só uma tradução aí. Pra quem manja de inglês não vai ser difícil, né? Se tivesse ao menos espanhol, seria mais... darei pra entender um pouco mais. Mas como eu não trago muito de inglês, sabe poucas coisas, então... Eu só posso dizer isso, Galerinha. É um jogo muito bom. Vale a pena conferir, tá? É um jogo desse que eu é Enes, então a gente sabe que vai ter história, sabe que vai ter gráficos, sabe que vai ter uma boa narrativa. Tá muito bem otimizado. Tá respondendo bem os comandos. E é isso aí, Galerinha. Se futuramente eles lançar com a tradução, eu volto a trazer pro canal a campanha bonitinha pra vocês. Então, é isso aí, Galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se não, deixem nos comentários. E dá like, Galerinha. Que isso ajuda muito o canal. E divulga esse canal também, pra que a gente possa sempre estar crescendo e trazer jogos novos pra vocês. É isso aí. Não faltava o vídeo saindo aqui. Falou, até mais. Uuuuuh. Tchau, tchau.